Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e trabalho com dedicação para alcançar a riqueza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio a riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e vivo uma vida de abundância. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou motivado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um ímã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e vivo uma vida de abundância. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou motivado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio uma vida financeira estável. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e trabalho com dedicação para alcançar a riqueza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e vivo uma vida de abundância. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou motivado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio uma vida financeira estável. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e trabalho com dedicação para alcançar a riqueza. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio a riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e vivo uma vida de abundância. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou motivado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio uma vida financeira estável. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e trabalho com dedicação para alcançar a riqueza. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio a riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e vivo uma vida de abundância. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou motivado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio uma vida financeira estável. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e trabalho com dedicação para alcançar a riqueza. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio a riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio uma vida financeira estável. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e trabalho com dedicação para alcançar a riqueza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio a riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e vivo uma vida de abundância. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou motivado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio uma vida financeira estável. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e trabalho com dedicação para alcançar a riqueza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio a riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e vivo uma vida de abundância. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou motivado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio uma vida financeira estável. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e trabalho com dedicação para alcançar a riqueza. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e vivo uma vida de abundância. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou motivado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio uma vida financeira estável. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e trabalho com dedicação para alcançar a riqueza. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e vivo uma vida de abundância. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou motivado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio uma vida financeira estável. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e trabalho com dedicação para alcançar a riqueza. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e vivo uma vida de abundância. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou motivado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio uma vida financeira estável. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e trabalho com dedicação para alcançar a riqueza. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e vivo uma vida de abundância. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou motivado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio uma vida financeira estável. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e trabalho com dedicação para alcançar a riqueza. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e vivo uma vida de abundância. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou motivado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e trabalho com dedicação para alcançar a riqueza. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio a riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e vivo uma vida de abundância. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou motivado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio uma vida financeira estável. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e trabalho com dedicação para alcançar a riqueza. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e vivo uma vida de abundância. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou motivado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio uma vida financeira estável. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e trabalho com dedicação para alcançar a riqueza. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e vivo uma vida de abundância. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou motivado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio uma vida financeira estável. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e trabalho com dedicação para alcançar a riqueza. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio a riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e vivo uma vida de abundância. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou motivado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio uma vida financeira estável. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e trabalho com dedicação para alcançar a riqueza. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e vivo uma vida de abundância. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou motivado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio uma vida financeira estável. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e trabalho com dedicação para alcançar a riqueza. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e vivo uma vida de abundância. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou motivado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio uma vida financeira estável. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e trabalho com dedicação para alcançar a riqueza. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio a riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e vivo uma vida de abundância. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou motivado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio uma vida financeira estável. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e atraio riqueza para minha vida diariamente. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu destino. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e mereço uma vida de abundância. Eu sou motivado e supero todos os desafios financeiros. Eu sou motivado e realizo todos os meus sonhos financeiros. Eu sou motivado e minha riqueza aumenta constantemente. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e minha mente está focada na abundância. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e trabalho com dedicação para alcançar a riqueza. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e faço escolhas que aumentam a minha prosperidade. Eu sou motivado e sou um imã para o dinheiro. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira. Eu sou motivado e minhas ações me levam à prosperidade. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu sou motivado e confio na minha capacidade de gerar riqueza. Eu sou motivado e sou digno de uma vida próspera. Eu sou motivado e atraio a abundância que eu mereço. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e trabalho duro para alcançar o sucesso financeiro. Eu sou motivado e as minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e sou grato pela riqueza que tenho. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com confiança. Eu sou motivado e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou motivado e nada pode me impedir de ser próspero. Eu sou motivado e alcanço os meus objetivos financeiros com facilidade. Eu sou motivado e vivo uma vida de abundância. Eu sou motivado e o dinheiro vem até mim em abundância. Eu sou motivado e sou um criador de oportunidades financeiras. Eu sou motivado e minha vida está cheia de prosperidade. Eu sou motivado e as riquezas fluem naturalmente para mim. Eu sou motivado e meus esforços são recompensados com abundância. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou motivado e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio uma vida financeira estável. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem a riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela prosperidade em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é plena. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança. Eu sou motivado e o universo apoia minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida abundante. Eu sou motivado e faço escolhas sábias para aumentar a minha riqueza. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que possuo. Eu sou motivado e minhas finanças florescem continuamente. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é repleta de prosperidade. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou motivado e sou grato pela abundância que me rodeia. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante. Eu sou motivado e o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou motivado e atraio oportunidades de sucesso financeiro. Eu sou motivado e alcanço meus objetivos com confiança e clareza. Eu sou motivado e o universo apoia as minhas metas financeiras. Eu sou motivado e minha prosperidade está em constante expansão. Eu sou motivado e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou motivado e faço escolhas sábias que me levam à abundância. Eu sou motivado e conquisto a prosperidade com facilidade. Eu sou motivado e sou grato pelas riquezas que tenho. Eu sou motivado e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou motivado e crio a vida financeira que eu desejo. Eu sou motivado e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é certo para mim. Eu sou motivado e alcanço a estabilidade financeira com confiança. Eu sou motivado e minha vida é cheia de prosperidade e riqueza. Eu sou motivado e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou motivado e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou motivado e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou motivado e conquisto a liberdade financeira com facilidade. Eu sou motivado e crio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou motivado e o sucesso financeiro é meu direito divino. Eu sou motivado e faço escolhas que atraem riqueza e prosperidade. Eu sou motivado e sou grato pela abundância em minha vida. Eu sou motivado e minha vida financeira é próspera e abundante.